E é um processo também de confiar na gente mesmo, que às vezes a gente só não faz porque a gente não conhece. Então a gente falou aí que quem oferece vende, porque o cliente não conhece, então a partir do que ele conhece, ele quer. Quem oferece vende. Todos CASH. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, aqui é a Cíntia Silva, Rede de Vendas aqui da Prepara Todos, em mais um episódio do Todos CASH, o podcast para você ter uma franquia de sucesso. Hoje o nosso assunto é um assunto muito bacana, que tem continuidade com tudo que a gente vem falando nesses últimos episódios, que está muito relacionado à questão da gestão. Nós temos muitos desafios aí, passamos por muitos desafios em 2020, agora partindo para novos desafios em 2021. E a gente tem que estar cada vez mais preparado para poder enfrentar todos esses desafios e trazer todos os resultados que a gente deseja. Então hoje o assunto que a gente vai falar é sobre o papel do gestor e como que esse papel é fundamental na busca por esses resultados, por esses objetivos que se desenham aí para os próximos dois anos. E para ajudar a gente aqui nesse assunto, hoje o meu convidado especial é o nosso querido diretor aí, Ramon. Seja muito bem-vindo, Ramon. Obrigado, Cí. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje, batendo um papo aí sobre o papel do gestor. O gestor que é a figura fundamental aí dentro do dia-a-dia, responsável pela dinâmica, funcionamento de todas as empresas. E por que não também da nossa vida pessoal, né Cí? Quando a gente fala de gestão, a gente fala muito de ligar da parte profissional, de trabalho, mas a grande verdade é que todos nós aí somos gestores o tempo todo, né? Nós fazemos aí, gerimos as nossas emoções, a nossa equipe de trabalho, a nossa família, as nossas relações sociais. Então é muito bom, muito agradável, muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Ah, muito obrigada, Ramon. E é bem verdade, né? A gente acaba tendo que ele, na nossa vida como um todo, né? A gente acaba sendo um sistema, né? A gente tem que ficar equilibrando o tempo todo um monte de pratinhos, né? Pra que as coisas, elas possam efetivamente acontecer, rodar. E é bem isso mesmo que você falou, de ser gestor também da nossa própria vida. Muito bacana. E aí eu acho que já deu até a introdução pro primeiro ponto que eu queria abordar com você aí, né? Que é, afinal, o que é ser gestor, né? Porque a gente ouve algumas pessoas falando, ah, mas é fácil. E aí, o que você acha? O que é ser gestor? É fácil realmente? O que você acha? Conta um pouquinho pra gente. Então, a parte de gestão, né? Como todas as outras aí que estão ligadas às ciências humanas, não existe uma fórmula única, né? Um jeito único de se fazer. Existem vários modelos, vários estilos de gestão aí que, cada um à sua forma, cada um a um determinado momento, a gente consegue ver que cada um deles tem o seu resultado. Mas a gente sabe que existem alguns elementos que favorecem muito pra que a gente consiga ter uma boa gestão. E o principal ponto que a gente sempre fala em administração é ligado ao planejamento. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que existir um planejamento. Não adianta a gente partir pra execução, partir pra colocar a mão na massa, sem antes saber o que a gente quer, como que aquilo vai ser feito, aonde a gente quer chegar, qual que é o objetivo. E já puxando a sardinha aqui, tá assim, pro lado do cartão de todo, né? Nós, esse ano de 2020, nós aprendemos que, além dos quatro elementos gerenciais tradicionais da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, nós fomos apresentados a um novo elemento, que é o elemento de refuturizar. Então, isso aí é novo pra todos nós. Nós estamos aprendendo aí com as novas ações, os novos projetos, o nosso dia a dia. E esse elemento da refuturização é um elemento que é essencial pra um bom gestor. Porque os dados, eles estão disponíveis pra gente. Às vezes a gente não tá conseguindo ler esses dados. E quando a gente utiliza esses dados e faz uma projeção futura, a gente consegue, de certa forma, não prever o futuro, mas entender qual que vai ser uma maior probabilidade de acontecer algo. E a refuturização é exatamente isso. É a gente mexer nesse ponto futuro. Ao invés da gente atingir um objetivo de forma X, a gente conseguir mudar ele pra um ponto Y. E isso faz com que nós consigamos ter resultados ainda mais surpreendentes, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. É, que é essa questão. O gestor acaba sendo o GPS do negócio, né, Ramon? É aquele que tá olhando ali, né, se o resultado tá de acordo com a rota que a gente tá traçando, né? Será que essa direção aqui leva a gente naquele resultado, naquele lugar que eu tô esperando chegar, né? E a gente tem que estar o tempo todo olhando pra esse GPS ali, né? Então, eu acredito que o gestor, ele é o guardião aí, vamos falar assim, desse GPS, né? Ele acaba fazendo esse papel aí que é fundamental, né? Fundamental pras coisas acontecerem, né? É verdade. O gestor é como se fosse uma espécie de imã, Cíntia. Ele capta todas essas percepções de todos os ambientes. Ele capta dos colaboradores o que que tá acontecendo ali. Ele tem condição também de analisar o que que os clientes estão falando, o que que o mercado tá falando, qual que é a tendência, o que que vai acontecer, as políticas públicas. E ele capta todos esses estímulos e tem que processar isso e, ao mesmo tempo, direcionar de forma rápida, de forma assertiva, pra que a empresa já coloque naquele novo eixo. Então, aquilo que existiu ontem, hoje, já pode ser diferente. Dirá o ano de 2020, né? Que é um ano que praticamente não houve repetição. A inovação o tempo todo, a novidade o tempo todo. Então, ter essa capacidade de utilizar essas ferramentas de gestão, estar sempre atento a esses feedbacks, esse acompanhamento, esse nano acompanhamento, né? Agora, o nosso modelo se chama nano gestão, é acompanhamento em tempo real. A gente, além de acompanhar em tempo real, acompanhar nos mínimos detalhes. Então, a gente conseguir ter essa percepção em tempo real de todos os ambientes, ao mesmo tempo, juntos, simultâneo, é algo bastante desafiador. Sim, e eu adorei esse conceito do gestor como imã, né? Gostei bastante. E aí, dentro disso, qual que você acha que, ou qual, ou quais, né, que você acredita que são as principais responsabilidades desse gestor? Ramon, o que você acredita que ele tem que, né, peça chave, peça fundamental? Qual que você acha que é a principal responsabilidade dele? Então, quando a gente fala do gestor, a gente tem que ter o cuidado de não se limitar somente ao papel do gestor em si, né, Si? A gente tem que ver sempre o todo, né? A visão holística ali do negócio. E todo negócio, todo empreendedor, quando ele vai abrir um empreendimento, além do público que ele define para quem ele vai vender, uma outra coisa que ele faz logo ali no início é definir exatamente qual é a missão da empresa, quais são os valores da empresa, de que forma, em que aquela empresa vai se basear para poder operar. E o gestor é esse responsável. Ele vai ser esse elo de ligação entre o que está no papel, entre o que está na plaquinha pendurada ali na entrada da sede, e o que realmente é praticado, o que realmente é demonstrado para o nosso cliente, a percepção que o nosso cliente tem. Eu ouvi uma vez uma frase, e guardo ela até hoje, que o gestor tem que ser o maestro do time. Como é que o maestro do time trabalha? O maestro, vamos lembrar que a figura do maestro, ele está voltado ali para os músicos, está direcionando, está fazendo os movimentos, está equilibrando, harmonizando, e ao mesmo tempo em que ele se dedica para a sua equipe de músicos, ele está virado de costas para a plateia. Ou seja, ele está focado no time dele. A gente ouve falar bastante aí que as pessoas são a chave de todo o negócio, as pessoas são a principal fonte de sucesso das empresas. Então, quando a gente olha essa figura do maestro, a gente vê que realmente o maestro está totalmente concentrado, focado na equipe de músicos deles ali mesmo, e fazendo funcionar, organizando, se deu errado, já abaixa o tom, já aumenta o tom. Enfim, então, o papel principal do gestor, a meu ver, é, primeiro, é conseguir transmitir essa crença empresarial, fazer com que isso realmente chegue para o time dele. Porque na nossa casa, a gente falou aqui de fazer a gestão da nossa casa, todos nós temos crenças, não cabe aqui discuti-las, mas cada um tem a sua. Você tem o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, a sua filha, você, aos poucos, transmite ali um conjunto de ensinamentos, coisas que você acredita. E aquilo ali passa a se tornar um código de ética dentro da casa da gente. E dentro da empresa não pode ser diferente, a gente também tem que fazer com que esse código de ética profissional, ele seja conhecido, seja praticado por todos. Essa aí é a atmosfera principal que o gestor tem que desenvolver. Mas não se limita somente a isso, né? Essa aí seria a base, o alicerce, mas também nós temos a questão do ambiente. A partir do momento em que a gente vai aplicando aos poucos essa filosofia, o que vai valer também é o nosso dia a dia. Não adianta a gente achar que, se a gente falou uma, duas vezes ali, todo mundo já entendeu, já vai começar a fazer. Aquilo tem que passar a fazer sentido para as pessoas, né? A forma com que o gestor, ele lida com a equipe de trabalho dele é fundamental, porque você não pode ter escrito numa placa que a sua empresa é voltada para a criatividade, é voltada para o entretenimento, sendo que você chega todo dia lá de cara amarrada, de cara fechada, não dá um bom dia para ninguém. Então, as atitudes do gestor tem tudo a ver com a chamada regra de ouro, né? A lei da reciprocidade. Que da mesma forma em que a gente lida com o nosso colaborador, com a nossa equipe, é a forma que a nossa equipe também tende a lidar com a gente e com os nossos clientes também. Então, o papel do gestor, além de formar essa cultura empresarial, é criar um ambiente favorável para que as demais políticas da empresa, para que as metas, para que os objetivos sejam atingidos. Então, ele tem que fazer essa espécie de gestão de todos os recursos que a empresa tem, baseado nessa filosofia, para a gente conseguir atingir o objetivo principal. Com certeza. E aí, entra essa questão que a gente fala muito, né? Que você falou que é a cultura através do exemplo, né, Ramon? Como diz a Pathy, o que você é fala mais alto, né? Fala tão alto que eu não consigo nem te ouvir, né? Nem ouvir o que você está falando. Então, eu acredito muito nessa questão da cultura através do exemplo. A gente já passou da fase do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Hoje em dia, a gente percebe que, assim, a gente vive isso dentro de casa com os filhos, né? E também na empresa, a gente percebe muito essa questão da credibilidade, né? A gente não consegue ser gestor e a gente não consegue cumprir o nosso papel se a gente não tiver credibilidade, se a gente não tiver as pessoas do nosso time, e do nosso lado, né? E o que a gente é, a maneira com que a gente se comporta, ela está 100% ligada a essa capacidade de gestão, né? Que é essa capacidade de influenciar e trazer as pessoas junto comigo em prol de um objetivo, de um resultado maior. Então, muito bacana você ter tocado nesse ponto. E eu queria gerar uma polêmica aqui, já que você falou disso também. Aquilo que a gente ainda vê muito, apesar de toda evolução, né? De toda facilidade que a gente tem de estar próximo de conteúdos e a gente vivenciar isso sempre, que é a questão da diferença do chefe e do líder, né, Ramon? Porque ser gestor não é simplesmente você ser o chefe, né? Como que você vê essa luta aí de chefe versus líder, assim? Quais são as principais diferenças que você acredita? E qual que é o impacto que isso traz para o negócio? A diferença, então, atual, né, desse conceito aí, chefe e líder, é algo que realmente faz a diferença quando aplicado corretamente. A gente tem visto, Cíntia, muito em alta a parte de coaching, né? Então, todas as pessoas aí buscando se aperfeiçoar, buscar o seu treinamento, ter um entendimento melhor, se libertar aí de crenças que jogam a pessoa para trás. Então, além desse conceito de chefe ser algo um pouco... É um pouco não, né? Na verdade, bastante arcaico já, em que o chefe é aquela figura que lidera somente baseado na autoridade. É o chamado gerente autocrático, general. Então, isso não combina com o modelo sustentável de gestão a longo prazo. A gente está falando muito aqui de gestão de pessoas. E a gente sabe que é necessário, sim, ter uma disciplina, ter uma hierarquia, ter uma ordem dentro das empresas, mas não pode ser, no dia a dia, trabalhado como se as pessoas fossem uma espécie de máquinas, uma espécie de robôs. Porque, acima de tudo, a gente não está fazendo o gerenciamento, a gestão somente de um vendedor, de um recepcionista, de um coordenador. A gente está fazendo a gestão de pessoas. Quando a gente faz a gestão de pessoas, a gente lida não somente com os resultados dessa pessoa, mas com as emoções dessa pessoa, a capacidade dessa pessoa se relacionar com outros colegas, se ela está de bom humor ou se não está naquele dia. E a figura do chefe é algo que praticamente a gente visualiza como uma careta que sai atropelando todo mundo. É verdade. E não quer saber que é o resultado e pronto. Então, a figura do líder, que é aquele que realmente inspira, faça com que as pessoas tenham uma motivação, tenham algum propósito para poder buscar, é o que todas as empresas buscam. E, além desse líder ter a capacidade de conseguir desenvolver isso nas pessoas, ele também tem que ser capaz de treinar essas pessoas, de jogar essas pessoas numa escala maior. Ele tem que entregar essa pessoa no final do ano de uma forma acima, melhor do que ele encontrou no começo do ano, porque o foco da empresa está pautada nas pessoas, é isso. É porque as pessoas, elas podem ser melhoradas. A capacidade, não só de produtividade, mas de criar um ambiente sinérgico, de criar relações de longo prazo, criar processos mais eficientes, passa por tudo isso, pelo fato das pessoas se sentirem motivadas. E a gente sabe que o desenvolvimento pessoal e profissional é um dos principais elementos de diferenciação para os colaboradores se manterem trabalhando hoje de forma motivada nas empresas. E o líder, ele tem esse papel, é um papel fundamental, é um papel que é o tempo todo mesmo, a gente lidera dentro da empresa, a gente lidera também de noite, lidera no final de semana, lidera fora da empresa, porque é isso, eu acho que nada mais é do que as pessoas realmente gostarem, não somente da empresa, mas principalmente de quem está liderando, que esse, todos nós sabemos, é o principal motivo às vezes de desligamento, de pedido de demissão, a pessoa está se desligando do chefe, e não necessariamente do chefe. Exato, e a gente vê muito, muito isso, as empresas perdendo talentos para a gestão, e não necessariamente para uma outra empresa, para uma outra posição, mas perdendo os talentos para a própria gestão, então, faz todo sentido, eu te joguei aí na fogueira, e você saiu com excelência. perdendo também com vocês o tempo todo aqui, estou de olho aqui e ouvidos atentos no podcast, tá? E pensando nessa questão do líder, né, Ramon, a gente fala muito hoje em dia também sobre skills, né, que são as nossas competências, então competências técnicas, que são só a pontinha do iceberg, né, e também aquelas competências que são as comportamentais, né, então hard skills, soft skills, e o que você considera, assim, pensando, claro, a gente falou aí sobre a questão da liderança, falou um pouquinho também aí sobre planejamento, né, então uma das competências é saber se planejar, né, saber fazer um bom planejamento, e quais competências mais você acredita que são necessárias para que a gente se torne, né, aí se a gente não é, se não tem essa competência, mas para que a gente busque elas para ser um líder melhor, um gestor melhor, quais competências você acredita que são aí essenciais para sermos bons líderes, bons gestores? É assim, essa pergunta é uma fogueira danada que você me colocou aqui, tá, mas vamos lá, vamos tentar apagar esse incêndio aí. O C, o que eu penso? Eu acho que para a gente poder ser um bom gestor para as outras pessoas, primeiramente a gente tem que estar bem com a gente mesmo, tá, e isso aí envolve algo relacionado à individualidade mesmo do gestor, então quando a gente fala falou há pouco tempo aqui da lei da reciprocidade, da gente irradiar uma energia positiva para a gente poder recebê-la de volta, a gente tem que saber fazer isso nos momentos bons e nos momentos ruins também, que são muitos, são bastantes, no decorrer do dia a dia, os desafios são grandes, então a inteligência emocional que todos nós temos e precisamos aplicar em momentos diversos, eu enumeraria como o principal, né, fator, porque sem esse fator a gente não consegue os demais, eu acho que a gente não está bem com a gente mesmo, não consegue absorver, ter a capacidade de receber vários nãos, várias situações que não saíram como planejado e a gente aos poucos ter que transformar aquilo tudo e ainda motivar as outras pessoas é algo que realmente é bastante desafiador. E sem clichê, né, Ramon, sem clichê, porque quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala, ah, tá bom, tá falando sobre inteligência emocional de novo, eu já sei que eu tenho que ter, que eu tenho que desenvolver, mas e aí? E não é clichê, gente, é realmente essencial, principalmente a gente vindo do cenário que a gente veio, né, a gente bagunçou tudo, a casa virou escritório, o escritório virou casa, a gente deixou de ter contato com muitas pessoas, a gente teve que se transformar como profissionais, não só como profissionais, como pessoas, né, aprender a conviver de uma maneira diferente, aprender a se relacionar com o nosso cliente de maneira diferente, com os próprios liderados e aí, assim, gente, não é clichê, a gente precisa cuidar das nossas emoções, né, dessa questão dessa inteligência emocional, a gente precisa se conhecer porque autoconhecimento faz parte da questão da inteligência emocional e, gente, não é clichê, então eu acho muito bacana você ter colocado esse ponto porque as pessoas, elas, às vezes, banalizam um pouco, né, tiram essa, né, a importância de que realmente a inteligência emocional faz parte, gente, e fator principal da gestão, muito bacana. É, então, essa compreensão aí das próprias emoções ela é fundamental porque se a gente fizer aqui uma separação, a gente pode fazer essa auto-reflexão, primeiro, com que frequência, por exemplo, a gente perde o nosso equilíbrio emocional? A gente perde muito, muitas vezes ao dia, muitas vezes na semana, segundo ponto, qual a intensidade? O que acontece com você quando você perde esse controle emocional? Até onde você chega? A gente vê pessoas aí o tempo todo provocando tragédias porque o descontrole dessa inteligência emocional chegou no limite. Exato. E o terceiro e último ponto, quanto tempo a gente demora para voltar ao nosso estado original? Que é outro ponto também relacionado à inteligência emocional. Então, quando a gente reúne tudo isso, a gente vê que esses fatores, eles influenciam em muito o dia-a-dia do gestor. E o gestor que está lidando o tempo todo com pessoas, além daquelas regrinhas básicas de saber ouvir. E ouvir verdadeiramente, não é só colocar o cara para sentar ali e descarregar. Não, é entender mesmo, se colocar no lugar do cara, calçar o sapato dele ali, ver como é o dia-a-dia dele. Mas eu quero destacar também uma outra competência que os gestores devem ter, que é sempre buscar manter um padrão elevado. Dentro da administração solidária aí existe a teoria de Hezberg, com fatores higiênicos e fatores motivacionais. E assim, é um negócio tão legal e tão louco ao mesmo tempo, que a medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente não se contenta mais com o que a gente fazia antes. Aquilo que a gente fazia antes, se a gente fizer agora, nossa, já não me sinto bem, já estou entregando abaixo do que eu sou hoje. Já não se sente produtivo, já não tem aquela sensação de alta performance. Isso, quando você começa a desenvolver um padrão mais elevado de relações, de planejamento, de convivência, você não quer voltar naquilo que você tinha antes. Você quer daquilo para frente. Então, você se cobra, você não aceita mais, você não se permite mais entregar algo de baixo nível. Então, essa competência, esse entendimento que o gestor tem que ter de buscar sempre um autodesenvolvimento e estar sempre se adaptando às mais diversas situações que acontecem. E aí, eu quero aproveitar aqui a deixa e colocar o exemplo que nós tivemos aqui em 2020, aqui no Cartão de Todos, em que os gestores experimentaram uma mudança brusca na gestão das empresas, em que nós passamos a gerir um modelo de empresa no começo do ano, no final do ano mudou completamente. E quando a gente faz uma análise a nível individual, profissional, a gente tem que entender, e aí até anotei aqui para não esquecer, tal, uma pipelines da liderança. É algo que é muito interessante e que nós estamos passando por isso, porque no primeiro momento a gente está acostumado a gerenciar a gente mesmo. Nós temos ali a nossa meta, vamos buscar o nosso resultado, vamos administrar o nosso tempo, depois nós passamos a administrar outras pessoas, a gerenciar outras pessoas. e nisso aí já existe uma mudança muito grande, uma forma de como a gente tem que lidar diferente, habilidades diferentes. Depois nós passamos a liderar outros líderes, que é o que está acontecendo muito com os gestores do Cartão de Todos aqui em Camor Saúde, porque antes eles lideravam todo o time, hoje eles têm coordenadores, têm outros supervisores internamente que são responsáveis em dar dinâmica, em dar continuidade das informações. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente começa a liderar a empresa, a unidade de negócio, o modelo todo, a parte corporativa, um grupo de empresas e cada uma dessas fases, a gente tem que mudar a nossa postura de liderança. E acho que o gestor do Cartão de Todos e da Clínica Amor Saúde principalmente, a unidade de negócio, que eu sei que você também faz parte, se prepara a todos, tem que ficar muito atento quanto a isso, porque não dá para poder ter as mesmas habilidades, fazer as coisas da mesma forma que a gente fazia no ano passado, porque mudou. Agora não basta só liderar pessoas, não, nós temos que liderar outros líderes, outros gestores também. Muito bacana, que aula, hein, Ramon? Bem-se trazer aqui para a gente. E faz muito sentido, porque é a ordem natural quando a gente cresce, né? Quando a empresa cresce, a gente começa a ser responsável por desenvolver as pessoas que serão responsáveis por outras pessoas, né? E aí a gente vai tendo que crescer, dando o próximo passo, até para que a gente mesmo possa dar o próximo passo também, né? E não ter aquele medo de transmitir o seu conhecimento, né? Porque tem gente que gosta de centralizar, né, Ramon? E aí esse gestor que centraliza está perdido, não está? Está perdido, sim. E assim, esse gestor que centraliza é um dos piores tipos de gestor que tem, tá? Por quê? Porque ele não consegue avançar dentro desse ciclo que a gente acabou de falar. Ele vai ficar sempre preso nele mesmo, ele acha que ele tem que fazer tudo. Imagina, imagina o nosso presidente, o Altair Vilar, centralizando tudo nele. Nossa! Não anda, não funciona a empresa. Então, para a gente poder estar pronto para o próximo degrau, a gente tem que aprender a confiar nas pessoas, a gente tem que preparar o nosso time. Isso que a gente está falando dessas atividades básicas, competências básicas do gestor, de saber ouvir, de manter uma relação transparente com as pessoas, gerar confiança na relação, cumprir realmente aquilo que está prometendo, passa a ter uma relação de cooperação mútua em que essa centralização ela não cabe, não combina mais. Não combina mais. E o pior, a pessoa não se desenvolve. Então, isso aí, Ossi, acaba gerando algo pior ainda. Quando a gente vê gestores que são muito centralizadores, a gente vê uma forte influência do ego. Aquela vaidade, aquela necessidade o tempo todo de estar se reafirmando, de estar sempre brilhando. E essa questão do ego é um dos principais inimigos do gestor, se não for o principal. Porque ele não dá espaço. Ele não dá espaço para ninguém se desenvolver na equipe dele. É só ele que pode aparecer. É só ele que tem que estar visível. E o pior, às vezes ele acaba torcendo pelo insucesso de parte do time dele para que o time dele não se sobressaia no Ofusque. Então, isso são conceitos que não combinam com o dia a dia mais, com o porte, com o que a gente tem visto hoje no mercado. Gestores que preocupam somente com si mesmo, eles ficam para trás. Eles não conseguem criar essa cooperação, essa sinergia de grupo. É o grande veneno do gestor é o seu próprio ego. Ele mesmo que toma o veneno. É verdade. E bacana que a gente falou assim, e eu já consigo na nossa conversa entender vários pontos que estão muito ligados, até porque você é um dos principais defensores da nossa administração solidária. Eu acho que esse nosso modelo de gestão, ele é um modelo de gestão que propõe muito desenvolvimento, que propõe muito crescimento e que permite que a gente tenha essa pista para correr, vamos falar assim. Porque, cara, a gente tem tanta coisa para aprender disso e você já trouxe na nossa conversa vários conceitos que eu fui percebendo dessa nossa administração solidária que tanto traz para a gente a questão da nossa cultura, de como que a gente consegue alcançar os nossos resultados de uma maneira bacana, cooperativa e que está todo mundo junto. essa questão da nossa cultura do todos por todos e o quanto é gostoso vivenciar isso. E você já trouxe vários insights sobre como que a gente pode trazer isso para a nossa gestão e o quanto que isso está totalmente ligado ao nosso gestor. Você acrescentaria mais alguma característica de um gestor solidário? Alguma característica que nos diferencia dos gestores de outras empresas? enfim, puxando também sardinha para o nosso lado? Tem mais alguma característica que você acrescentaria nesse nosso bolo aí do gestor? Tem sim, sim. Administração solidária a gente pode falar aqui o dia todo que ainda vai ficar faltando ainda muita coisa, né? Mas assim, o que a gente tem dentro da administração solidária que eu destacaria aqui para a nossa conversa além de dessa... A gente falou aqui de adequar o estilo de liderança para cada situação a gente conseguir entender a maturidade de cada colaborador entender que estágio que ele está de aprendizado se precisa a gente dar a mão para ele ou se ele já está pronto para seguir sozinho Então, é quando a gente tem esse entendimento de que as pessoas são diferentes e de que elas têm necessidades diferentes e que a gente também precisa mostrar para elas que a empresa consegue se adaptar a elas também Então, o objetivo da empresa ele tem maior chance de ser alcançado quando a gente consegue entregar para aquele colaborador de forma que ele consiga entender A gente tem que falar a mesma língua da pessoa Se precisar de usar exemplos analogias vamos usar Se precisar de falar errado vamos falar errado Se precisar de falar um pouco mais culto vamos falar mais culto Então, essa capacidade de adaptação essa capacidade de se comunicar para não haver o chamado ruído gerencial ela é fundamental dentro da administração solidária e o que é mais legal também é que essa comunicação da mesma forma que ela flui do topo da pirâmide do presidente para a base ela também acontece de forma inversa em que os colaboradores vendedores recepcionistas todas as pessoas de modo geral também trazem feedbacks para nós o tempo todo Então, a gente conseguir ouvir de forma verdadeira de forma honesta e levar essa mensagem adiante dos colaboradores é fundamental para fazer uma empresa diferente uma empresa pautada realmente na inversão das necessidades em que à medida que a gente vai suprindo as necessidades dos colaboradores a necessidade da empresa suprida também e isso se chama administração compartilhada quando a gente inclui todos os colaboradores no mesmo propósito em que a gente divide com eles os desafios mas divide com eles também o reconhecimento o sucesso e a maior prova que nós temos que a administração solidária é diferente e o papel do gestor é fundamental quando a gente consegue atingir o ápice do desenvolvimento desse gestor em que o colaborador ele é preparado desde o momento em que ele chega na empresa não para suprir o cargo de chefia mas para poder ser um empresário transformar trabalhadores em empresários então esse aí realmente é o grande diferencial da administração solidária um gestor solidário que não se preocupa somente com ele mesmo mas informar não somente novos gestores mas também novos empresários assim falando então dessa questão toda para a gente caminhar para o final a gente tem muitas unidades de negócio surgindo a gente tem muitas frentes de trabalho que vem surgindo também e uma delas eu não poderia deixar de puxar a Serginha para o meu lado hoje que é a Prepara Todos e você como um dos padrinhos aí da Prepara Todos um dos nossos influenciadores o dono da nossa frase eu queria que você falasse a nossa frase de onde que ela surgiu gente essa frase veio do Ramon queria que eu falasse um pouquinho de como que a Prepara pode ajudar o gestor aí hoje a alcançar os resultados que ele precisa alcançar superar os desafios que ele tem ali no dia a dia das franquias me fala um pouquinho aí Pois é né a Prepara que causou uma verdadeira revolução dentro do cartão de todos após a fundação o início de fato das atividades do nosso braço educacional e a Prepara Todos além de todo o conteúdo destinado especificamente à função do gestor e da grande quantidade de cursos o que a gente vê na Prepara são bons exemplos como esse aqui do podcast trazer um conteúdo de uma forma gostosa de uma forma dinâmica de forma que a gente consiga participar aprender de forma gostosa mesmo sem ser aquela coisa chata aquele compromisso de ter que fazer por obrigação então hoje dentro da Prepara Todos além dos 1250 cursos que nós temos nós temos mais do que isso nós temos a possibilidade de emergir no verdadeiro mundo da educação que até me lembra bastante o Igor falou na última reunião no congresso que o Albert Einstein é meu amigo mas ele me lembrou aqui uma frase que fala assim que a mente que se abre a uma nova ideia não volta ao seu tamanho original então isso aí é a cara da Prepara Todos a partir do momento em que a gente se depara com um conteúdo de qualidade um conteúdo que está o tempo todo sofrendo mudanças mudanças para melhor inovações são além do conteúdo tradicional nós temos estamos sempre sendo impactados por lives webinar convidados treinamentos então tudo isso tem a ver com desenvolvimento pessoal e profissional e esse tipo de coisa a gente está muito acostumado a falar de investimento financeiro mas também precisa ter um investimento intelectual investimento na gente mesmo porque a partir do momento em que a gente se depara com novas ideias a nossa forma de pensar muda completamente então acho que a Prepara trouxe essa nova forma de pensar para a gente abriu muito os nossos horizontes e tenho certeza que é só o começo uma das caçulinhas ainda mas assim já fazendo uma grande diferença tendo um grande impacto não somente social junto aos clientes mas principalmente criando essa cultura de que a educação é importante que muitas das vezes na nossa infância a gente às vezes não tem acesso os nossos colaboradores não tem acesso então hoje nós estamos podendo levar a educação para os nossos colaboradores poder realmente fazer com que eles tenham esse desenvolvimento de uma forma didática de uma forma totalmente acessível e bastante produtiva com bastante competência e fazendo aí uma grande diferença realmente ah bacana fechado Ramon e aquela coisa né do quem oferece como que é quem oferece vende ah gente é a famosa frase do quem oferece vende e isso é verdade gente não tem como como o Ramon falou com toda essa a qualidade né Ramon a preocupação que a gente tem em tornar a educação mais acessível né em trazer mais qualidade de vida e mais expectativa né de vida para os nossos colaboradores para os nossos alunos para os nossos filiados fazendo parte da nossa missão que é suprir as necessidades deles né quando a gente consegue acreditar primeiro né nisso quando a gente consegue realmente entender que esse é o sentido a gente consegue passar isso de uma maneira muito tranquila e aí vem quem oferece realmente vende porque cara eu às vezes não sei como que a gente não consegue passar isso aí para o nosso aluno né para o nosso filiado com tanta vantagem com tanta coisa boa que tem para ele e Ramon e fala deixa aqui para a gente uma dica de leitura uma dica de conteúdo alguma coisa que você tem aí como referência para os nossos gestores também poderem buscar aí conteúdo de qualidade fala para a gente aí qual que é a sua dica pois é né se vale falar da prepara todos né então acho que o primeiro conteúdo aí a gente está falando de prepara todos aqui não poderia deixar de ser outro então é realmente acessar o site da prepara fazer a inscrição na universidade todos quem for colaborador e estiver nos acompanhando aí e ter acesso a esse novo mundo tá a gente falou aqui mais cedo sobre o pipeline da liderança eu fiquei curiosa então eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando com o momento em que as pessoas que estão nos ouvindo também estão passando e mesmo aquele que não estiver passando é um horizonte de como as pessoas podem se planejar onde elas podem chegar qual o passo a passo qual a visão porque às vezes o que a gente observa assim é que a maior parte das pessoas não sabe para onde quer ir a gente chega para poder perguntar para alguém qual o seu objetivo aí você fala o objetivo em termos de resultado mas a nível global ela não sabe onde ela quer estar no final do ano onde ela quer estar daqui a cinco anos então quando a gente tem essa visão um pouco maior a gente consegue ampliar um pouco esse quadro fica mais fácil é um processo de descoberta é um processo de descoberta da gente mesmo e é um processo também de confiar na gente mesmo que às vezes a gente só não faz porque a gente não conhece então a gente falou aí que quem oferece vende porque o cliente não conhece a partir do que ele conhece ele quer então da mesma forma a gente mesmo quando a gente conhece esse novo mundo essa nova visão não só empresarial mas com a gente mesmo a gente sabe onde a gente pode chegar e aí o livro que eu vou deixar aqui para todos vocês aí e também vou reler é o Pipeline da Liderança é do Han Charan é um livro não é muito grande tá gente não precisa se preocupar 250, 300 páginas então nada demais não é aquelas enciclopédias lá de mil páginas e acho que tem tudo a ver com o nosso momento de transformação e para quem ainda não se encaixou nesse momento vai ver que tem tudo a ver com ele também porque se hoje você trabalha para você mesmo você vai se preparar para você dar o próximo passo para você liderar outras pessoas então isso serve para quem é autônomo isso serve para quem trabalha de carteira assinada para o gerente para o empresário não tem nenhum tipo de restrição a leitura assim é bem aberta e bem prática também de ser aplicada e não poderia deixar de falar aí da nossa administração solidária já falamos bastante dela aqui e destacar na verdade alguns capítulos que tem a ver aí com o papel do gestor que a gente falou tanto aqui que é primeiramente o capítulo 4 que fala de conhecer melhor os nossos colaboradores de que forma a gente mantém relações saudáveis com cada um deles temos o capítulo 5 6 também que é a teoria XYZ de vídeo gerencial e a administração compartilhada que é o 14 eu anotei aqui eu não sei isso tudo de cabeça não não tenho aqui para não esquecer mas já li várias vezes já e é uma leitura assim que tem tudo a ver e acho que a gestão de pessoas ela tem que ser vista dessa forma mesmo uma gestão conjunto muito bacana o nosso administração solidária não preciso nem falar está aqui do meu ladinho já estou na terceira vez que eu estou lendo porque cada vez que a gente lê a gente consegue ter uma percepção diferente ou às vezes alguma coisa que passou batido e aí você fala nossa verdade isso daqui faz muito sentido você vai conectando uma coisa com a outra e tem que ser o livro de cabeceira a gente não adianta e já anotei aqui também eu tenho um grupo no WhatsApp escrito livros então toda vez que alguém me diz uma indicação eu já deixo aqui anotado acabei de anotar a pipeline da liderança fica a dica aí pessoal para a gente poder ler mais um pouquinho aí se desenvolver mais um pouquinho Ramon eu queria te agradecer muito obrigado pelo nosso papo foi um papo muito bom muito gostoso é um assunto que eu acredito aí que faz muito sentido para tudo que a gente vem desenvolvendo então eu queria só te agradecer por sempre nos atender por sempre ter essa disposição e essa motivação em ajudar a gente a construir aí uma empresa melhor viu e sermos pessoas e profissionais melhores muito obrigada é isso vamos vestir esse kimono juntos aí sempre que necessário pode contar comigo sempre e é uma honra na verdade muito grande poder estar aqui é uma responsabilidade muito grande e quero agradecer demais a você a toda a equipe que participa aí do Todos Fest espero poder estar de volta aqui para falar de outros conteúdos e também receber feedbacks porque às vezes a gente passa o conteúdo aqui e a gente não tem às vezes a dimensão do que isso representa na vida das pessoas então se depois a galera também puder mandar o feedback para a gente aí é muito legal mas assim não tem nada assim muito diferente para falar eu acho que a gente falou aí de gestão de pessoas e quando a gente fala de gestão de pessoas a gente não pode achar que a gente está lidando com problema que pessoa é tudo difícil a gente não pode ter uma visão pessimista a gente tem que ter uma visão positiva uma visão de desenvolvimento de progresso de desenvolver as pessoas e a gente só consegue chegar nesse estágio quando a gente e também o nosso time gosta realmente do que faz se a gente não tiver afim não tiver legal não tiver sincronizado com os valores da empresa com os valores da equipe mesmo as coisas não acontecem então as vezes a gente está fazendo tudo certo mas o lugar daquela pessoa não é ali ela não está satisfeita não está feliz mas eu posso te dizer com todas as letras que eu estou muito feliz aqui de estar com vocês muito bom um beijo bem grande a você a todos que estão nos ouvindo e estou à disposição muito obrigada de verdade com certeza a gente vai ter aqui outros conteúdos para a gente poder bater um papo e trazer para a galera obrigada viu Ramon um super beijo para você e até a próxima galera tchau tchau a produção desse podcast é da Prepara Todos apresentação de Ouzinha Cintia Silva a direção do Bruno Aranha assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho um abraço até a próxima pessoal